Gostosa O Língua e Surdo estava com saudade de vocês, meninas Boca tá demais, tinho tá demais FG tá demais, beat tá demais Tandinho tá demais, tabaco tá demais Vinte e cinco tá demais, barreto tá demais E aí, portela no cão Vai, vai Trepa, 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 trepa Tá demais Gagau tá demais Opção tá demais Virinha tá demais Cantinho tá demais Cheio tá demais Apache tá demais Opção tá demais Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e trepa Vai, 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 vai Trepa, 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 trepa Segura a percussão